António Rodrigues, natural de Guimarães, é proveniente de uma família apaixonada pelo desporto automóvel. Carlos, Paulo e Manuel, irmãos de António Rodrigues, foram praticantes deste desporto com sinalável êxito. A relação com António Rodrigues não podia ser melhor, pois é dono de um trato para com as outras pessoas de elevado valor. Convivi com o António algumas vezes, dada a ligação que tinha com o irmão Carlos, proprietário do time Jean Frank, e por ele correr esperadicamente com os carros da Jean Frank. António Rodrigues caracterizou-se por conduzir muito depressa qualquer carro, obtendo cronos assinaláveis. De destacar, no ano de 84, adquiriu um lance a 037 e, no Rally de Portugal, andou ao nível dos pilotos de fábrica, até ficar sem pneus, tendo continuado a prova com pneus emprestados, vindo a desistir um pouco mais tarde. Outra passagem de assinalar foi em Nougarou, decorrer o ano de 88, no Europeu de Turismo, onde correu com o irmão Carlos e o amigo Artur Mendes, tendo feito o melhor tempo da equipa, com pouco conhecimento do carro. A opinião que fica, tal como de outros pilotos portugueses, é que o salto para correr no estrangeiro ficou por dar. Nos troféus Monomarca, António Rodrigues triou-se a vencer nos VMB. Primeira fila da granha de partida com António Rodrigues. António Rodrigues assegurou o primeiro lugar na área de partida. António Rodrigues também já conta com três vitórias, resultados que permitem ocupar o primeiro lugar da classificação. António Rodrigues sì. O meu nome é António Rodrigues, tive vários anos ligado ao desporto automóvel e fio-lo com muito prazer porque foi sempre o meu desporto de eleição. Comecei a correr em 1977 e corri até 96. Felizmente ganhei muitas corridas, ganhei vários troféus, eu suponho que 7 troféus, ou 6 ou 7 troféus e não tenho nenhuma vitória que eu possa dizer que me deu o especial prazer. Acho que convivei com todas as vitórias, adorava correr de automóveis e foi fantástico os 19 anos que passei de volta do desporto automóvel. Relativamente às provas que fiz durante esses 19 anos, eu corri em vários tipos de automóveis, várias potências e gostei particularmente de correr no Lancia, que era um carro exclusivamente de rally, um carro de fábrica. Gostei também muito de fazer os troféus porque eram corridas sempre muito disputadas, porque os carros eram todos iguais e eu valorizo muito as vitórias dos troféus porque são os carros todos iguais, são 20 carros, ou 15 ou 20 carros e portanto estamos todos em igualdade de circunstâncias e acho que uma vitória no troféu é uma vitória muito merecida. Relativamente aos carros que eu tenho preferência, ou que eu teria preferência por guiar, curiosamente eu tinha sempre muito a ambição de correr em protótipos, mais do que até em Fórmula 1 que é a vontade todo aquele que corre nos automóveis de chegar à Fórmula 1 e eu gostaria muito de ter chegado a correr em protótipos, nunca isso aconteceu apesar de ter feito uma experiência em Le Mans com um protótipo que eles têm da escola. E portanto foi uma experiência fantástica e era esse tipo de carro que eu gostava de ter guiado e infelizmente não consegui fazer competições nesse tipo de carro. em Fórmula 1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Já se iniciou a contagem decrescente desta edição do Rally de Portugal Vinho do Porto. Os ingredientes estão reunidos para que esta prova venha a constituir um grande espetáculo nas estradas portuguesas durante pelo menos quatro dias. E o Lucas denomeava aqui estão para disputarem esta terceira prova pontuável para o Campeonato do Mundo Rallys. Os melhores valores da atualidade mundial e nacional aqui estão reunidos para talvez uma das provas mais animadas de sempre. Uma das histórias que eu também já falei e que foi interessante na minha carreira foi a participação no Rally de Portugal com o Lancia 037. Corri com o carro que era um Evolução 1, relativamente aos carros dos meus adversários da Lancia que já eram Evolução 2, já mais potentes e com algumas características melhores. Corriam também os Audi 4 e consegui fazer tempos equivalentes aos primeiros lugares, consegui fazer um segundo tempo ou um segundo do Marco Allan, consegui fazer quartos, terceiros, quintos, quintos, tempos e seis. E a etapa de Sintra, o início do Rally de Portugal, mais de 250 mil pessoas estão espalhadas nesta altura por Sintra, para poderem assistir às três passagens por Lagoa Azul, Penilha e Sintra, a primeira fase do Rally de Portugal disputada totalmente em asfalto e onde naturalmente deverá ser a Lancia a ter alguma vantagem. Nesta altura estamos já em posição de gostar. Temos de Sintra 1, distância de 10,5 km. Foi o mais rápido do Rally de Portugal. Foi o mais rápido do Rally de Portugal. Lâcia partida em 1, 6 minutos e 32 minutos. Também não tive a felicidade nessa prova de poder utilizar pneus novos, porque havia dificuldade em os arranjar e eram pneus cedidos pela lância e que não eram exatamente os adequados para o tipo de classificativas, nem sequer eram novos. Portanto, ficam boas recordações dessa época. O Juju a Cancun e o Walter Roule ainda não passou pelo que estará a penalizar-se forte. Com esta penalização que o Walter Roule vai encaixar, enfim, o facto mais importante é que estão novamente quatro lâncias agrupados nos quatro primeiros lugares, mas com a particularidade do quarto classificado ser o melhor português, António Brasileiro. Tenho pena de não ter preparado melhor essa prova, porque realmente eu podia ter feito melhores resultados. O meu primeiro troféu era com uns Toyota Starlet, os 1.300 tração atrás. E então, durante esse ano, durante o meu primeiro ano, eu tive mais classificações. Eu achei que não estava a ser bem apoiado em termos de mecânicos e então pediam ao mecânico que acompanhava os carros ganhadores para me preparar o carro. Ele concordou desde que eu ajudasse o Rui Lages, que era quem estava para ganhar o troféu, e eu ajudasse o Rui Lages a ganhar o troféu. E eu concordei, sim, sim, eu já não ia ganhar troféu nenhum, porque estava mal classificado. E, curiosamente, eu, nessa última corrida, fiz logo o primeiro tempo, ou se não fiz, já não me recordo se fiz o primeiro, se fiz o segundo tempo da grelha, mas estava na frente. Estava na frente, arranquei, passei para primeiro lugar e então, eu esperei, deixei o Rui Lages passar, e então pus-me atrás dele a guardar-lhe as costas, no sentido de que ele pudesse ganhar a corrida e ser campeão. O Manuel Fernandes, que era o outro candidato a ganhar a prova, começou-me a pressionar de um lado, do outro e tal, e eu a tentar resguardar o Rui Lages no sentido daquilo que eu tinha combinado. Curiosamente, curiosamente, e erro completamente meu, e forçado pelo Manuel Fernandes, que era um grande piloto e um grande amigo, ele força-me uma ultrapassagem pela direita e eu começo a olhar para ele e tapo o Manuel Fernandes desleixando na frente. Ao tapar o Manuel Fernandes, dei um toque no Rui Lages, dei um toque no Rui Lages e saímos os dois pela pista fora, e quer dizer, nem eu ajudei o Rui Lages, nem eu fiquei classificado e ganhou o troféu o Manuel Fernandes. O curioso disto é que o Rui Lages, na altura, ficou muito chateado comigo porque pensava que eu tinha deitado fora de propósito ou que tinha feito qualquer coisa, mas não, foi realmente um erro meu que eu assumo e que lamento imenso pelo Rui Lages e tive pena que ele não tivesse ganho o troféu, e o Manuel Fernandes sempre me gozou por eu estar a defender o Lages e ter dado cabo da corrida ao Lages e ele ter ganho esse troféu. Portanto, ele sempre brincou comigo por causa dessa história, cuja culpa é só minha. Falar de Tony não é difícil em relação aos circuitos, na medida em que ele era um homem bastante versátil, quer em rallies, quer em velocidade, quer em rampas, era um piloto que nós tínhamos de ter atenção porque era ganhador, nós também gostávamos de ganhar, e de facto era um homem que nos dava muita confiança no sentido da pista, na medida em que não tínhamos a certeza de que Tony, por muitos exageros que houvesse, havia uma condução segura, o que nos dava bastante tranquilidade. Eu tenho uma ou duas peripécias de Tony, nós fizemos algumas corridas, lógico que ele em rallies andava muitíssimo bem, eu tinha comprado um carro muito desagradável, mas não é daqui que está em causa, que está em causa é ele próprio, que merece o respeito de todos nós, colegas e amigos, e eu principalmente, até porque somos minhotos puros, mas tive uma peripécia que ele tentou ajudar-me no autódromo, no primeiro troféu Starlet, e de facto o Tony houve um período em que tinha o carro que não andava tão bem, depois juntou-se a nós, na altura já tínhamos uma equipe engraçada aqui em Salvador Caetano Minho, e ele percebeu que o carro andasse melhor, porque de facto as mãos que lhe preparavam o carro não eram assim tão boas, e veio para um outro junto de nós, e começou a ter o carro a andar como deve ser, tanto é que só apareceu no final da época, não é, mas também ganhou uma ou duas corridas, que eu saiba, ou eu também ganhei, porque é certo é que eu no troféu fiquei, estava a um ou dois pontos do vencedor que foi, o saudoso Manuel Fernandes, e nós tínhamos na partida uma situação tácita, pá, vê lá o que se vai passar, nas últimas voltas, pá, eu vou querer ganhar, não é, e assim foi, fomos para a corrida, andámos às voltas, tínhamos que andar, distanciámos-nos os três, ele tentou me proteger, me proteger e tudo, mas tanto me protegeu, tanto me protegeu que me atropelou, e na última volta, porque quem ganhava o troféu era para estar à frente, ou de Manel, ou à frente do Rui, portanto é lutar entre nós os dois, ele tentou, tentou defender-me, e no tanque, com a tentativa de olhar para a esquerda, olhar para a direita, porque o Manuel Fernandes também era malandro, deu-me um toque, entrámos os dois em desequilíbrio, fizemos um peão, e o Manuel Fernandes ganhou a corrida e ganhou o troféu, é uma coisa que ficou na nossa memória, isso não implica a nossa amizade, são corridas de automóveis, mas é um homem sério, um homem correto. Depois conduzi um Volvo 240 Turbo, um carro engraçado pelo sui generis que era o carro, era um carro muito pesado, um carro sem direção assistida, a direção era pesadíssima, e depois tinha também um Contra, que era um carro, como era turbo, tinha um binário, o carro só era forte a partir das 4.500, 5.000 rotações, e portanto era um carro que se tornava difícil de conduzir em rampas. Houve uma altura engraçada, que se passou comigo e com o Pedro Queiroz Pereira, que infelizmente morreu, e pessoa de quem eu era muito amigo, e que fomos fazer a rampa de Porto Alegre. Na rampa de Porto Alegre eu corria no Volvo 240 Turbo, ele corria no M3, nos treinos estávamos muito pegados um com o outro, e ele propôs-me fazer uma aposta para ver quem ganhava a rampa. Eu decidi que, sim senhor, vamos fazer a aposta, embora o meu carro estivesse um bocadinho abaixo do carro dele, isto não é de forma nenhuma de tirar o mérito ao PQP, que além da amiga era um grande piloto, mas eu fiz tudo o que era possível para ganhar a rampa. E a rampa incluía na aposta, incluía pagar o outro, à frente de todos os pilotos, fazendo uma vénia. E então ele chegou no fim da rampa, quando se apercebeu que eu ganhei, queria-me pagar, e eu disse, não, tens que pagar à frente de toda a gente e fazer a vénia. E ele foi fazê-la, não gostou muito, mas cumpriu aquilo que tínhamos falado, e fez-me uma vénia e pagou no fim da rampa do Caramulo, foi muito engraçado. Penso que para ele não tenha sido tão engraçado, mas é uma curiosidade das corridas, foi uma curiosidade das corridas. Na competição destinada a carros de turismo, António Rodrigues, em Volvo 240 Turbo, com o número 51, não deu quaisquer hipóteses. Contudo, Artur Mendes, também em Volvo 240 Turbo, conseguiu alguma réplica, em especial nas últimas 5 voltas da prova, e colocou-se na 2ª posição. Manuel Fernandes, em BMW 635 CSI, não fez melhor do que disputar as primeiras voltas, ficando, no final, na 3ª posição. Eu com esse carro consegui 17 vitórias, fui campeão nacional, e fiz uma corrida do Europeu de Turismo, com esse carro, que fiquei em 5º lugar. Como fiquei em 5º lugar nessa prova, fui convidado pela Volvo, que na altura era a RAS Motorsport, era uma equipa, suponho que belga, e que me convidou para fazer testes com vários pilotos europeus. E fiz realmente um teste fantástico, fiquei muito bem classificado, e cheguei a ser convidado para correr pela Volvo, no ano seguinte, no Campeonato Europa. No entanto, as dificuldades da época, as dificuldades na época e de agora, porque os novos pilotos encontram os mesmos tipos de dificuldades, em arranjar patrocínios, e o não ter arranjado patrocínios, e não ter sido suficientemente, ter arranjado o dinheiro suficiente para conseguir enfrentar esse desafio, não foi possível, não foi possível integrar a equipa da Volvo, no ano seguinte. Mais tarde, mais tarde, fui convidado também pela RAS Motorsport, para fazer um desenvolvimento do motor, em que fui eu e o Johnny Secotto fazermos uma experiência no Estoril, que era andarmos o mais rápido possível, para vermos a resistência do motor até onde o motor poderia aguentar. E foi curioso que, quando chegámos lá, quando eu cheguei, o primeiro a fazer as suas voltas rápidas foi o Johnny Secotto, e depois passei eu a conduzir o automóvel. O Johnny Secotto foram tomar um café, ele e os mecânicos da RAS, e quando chegaram, eu estava a fazer ligeiramente melhor que o Johnny Secotto. E eles não queriam acreditar, começaram a medir os tempos, e realmente eu estava a fazer, e o Johnny Secotto foi para o fim da reta da meta, ver-me a curvar, para ver se dali tirava alguma eleação que ele pudesse aproveitar. No entanto, isso deixa-me também contente e vaidoso, na medida em que o Johnny Secotto foi um dos melhores pilotos do turismo que já mais houve, talvez. Falar do António Rodrigues é falar de um dos melhores pilotos de sempre do automobilismo português, e que ficará, e que vai ficar, tenho a certeza, na história. E o António Rodrigues era um piloto diferente de muitos outros, não só pelo seu valor, mas porque possuía um talento nato que o levava a adaptar-se com muita facilidade aos automóveis que conduziu ao longo da sua carreira. O Tony não era daqueles pilotos que necessitava de ter o carro a 100% afinado ali ao promenor para que ele conseguisse ser rápido e conquistar bons resultados. E eu recordo que, por exemplo, como todos sabem, aquele rally em que ele recebeu o Opelasco na 400, um carro que tinha acabado de chegar da Alemanha, e ele senta-se e ganha as classificativas todas desse rally para obter uma das vitórias brilhantes que fazem parte do seu palmarés verdadeiramente notável. Eu recordo ainda e nunca mais esquecerei aquele rally de Portugal em que, longe de dispor de material de primeira qualidade, andou durante a primeira etapa em Sintra, praticamente taco a taco com os pilotos das equipas oficiais, algo que era verdadeiramente impensável. E depois, mais tarde, já com o Volvo e também nas provas de velocidade designadamente nos troféus Monomarca, ele guiava o carro eu vou utilizar uma expressão de qualquer maneira, ou seja, ele conseguia dar a volta com o seu talento, dar a volta a determinado tipo de situações e levar o carro a obter vitórias, quando muitas vezes os seus adversários ficavam verdadeiramente surpreendidos com os resultados e depois também foi piloto que nunca teve os melhores pneus, às vezes por falta de orçamento, porque embora tivesse os seus patrocinadores, a verdade é que nunca teve material de primeira qualidade e isso não o impediu de vir obter um conjunto de resultados fantásticos. Já depois de ter abandonado os automóveis, eu recordo, por exemplo, uma história de um amigo comum que tinha um Porsche e tinha algumas dúvidas em relação à maneira de conduzir o Porsche, um Porsche do dia-a-dia, é bom sublinhá-lo, e então esse amigo pediu ao Tony se não se importava de dar uma ou duas voltas em Braga com esse Porsche e com esse amigo ao lado só para ele manifestar a sua opinião sobre o carro, sobre a caixa de velocidades da maneira como devia ser guiado. E então esse amigo esteve um dia a contar-me a situação e a confessar-me que tinha ficado verdadeiramente fascinado pela forma como o António, como o Tony, como o ex-piloto ainda guiava e a demonstração que lhe tinha feito de como guiar aquele Porsche e tirar todo o partido da caixa de velocidades e das potencialidades desse carro de estrada e o meu amigo ficou, eu agora percebo porque é que o Tony obteve tão bons resultados ao longo da sua carreira e porque é que era um piloto 200% vencedor. Fiz também durante o meu percurso algumas provas internacionais do Campeonato Europa com um M3 na equipa da CAMAC com o Pedro Queiroz Pereira, o PQP como era conhecido que era um belíssimo companheiro e um grande piloto e fiz essa fiz, fomos fazer uma corrida a Monza e fomos fazer uma corrida a Monza e foi engraçado porque chegamos lá nós corríamos pela CAMAC que era uma equipa espanhola com uma fábrica aqui em Portugal de pneus que era portanto de nome a CAMAC e fomos com pneus CAMAC os pneus CAMAC não eram de forma nenhuma tão competitivos nem nada que se parecesse com o Spirelli que era o que os outros pilotos usavam na equipa Schnitzer e deu-se a curiosidade de que no primeiro dia que lá cheguei a Monza nos primeiros treinos e eu ouvi isto numa entrevista que deram numa tertúlia da Sport Class em que um piloto um jornalista diz que lhe vieram o Eric Van de Poel que é um piloto muito rápido ou que era um piloto muito rápido e lhe veio perguntar quem era um tal António Rodrigues que tinha o melhor tempo nos M3 com pneus feitos em Portugal portanto isso isso deixa-me satisfeito na medida em que eu corri em inferioridade em termos de de pneus pelo menos e consegui chegando a Monza nos primeiros treinos vamos ter o melhor tempo de todos de toda a equipa BMW Uma recordação do António Bom para mim será sempre mais do que Sintra em 1984 mais do que as provas dos nacionais de ralis ou de velocidade será sempre Monza em 1988 estávamos em março era a prova de abertura do Europeu do Turismo o BMW M3 da Camac guiado por António Rodrigues e PKP primeira sessão de treinos livres em Monza um circuito que o António desconhecia tinha chegado na noite anterior de carro ele não gosta muito de viajar de avião por volta das 4 5 da manhã ao hotel em Monza relativamente perto do circuito naquela altura tínhamos essa possibilidade não sendo de Fórmula 1 de ficar relativamente perto do circuito o PKP entra no carro faz duas ou três voltas já não consigo recordar-me bem chega à box e diz que o carro está imediável o António nunca tinha andado em Monza senta-se no carro faz uma volta faz uma segunda volta à terceira fase então o melhor tempo dos M3 inclusivamente dos M3 da equipa oficial ou das equipas oficiais da Schnitzer e da Bigasi e a marca de facto era muito boa uma marca que acabou depois por ser batida pelos BMW M3 oficiais mas naquela altura era o melhor tempo de tal maneira que o Erico Van Der Poel piloto da Schnitzer meu amigo vem ter comigo e diz quem é que está ao volante deste carro quem é que anda tão depressa logo na volta de abertura ou nas voltas de abertura ainda com a pista fora de temperatura ideal bastante suja e eu disse lembras-te de um rally de Portugal de 1974 um português que andou num lance a 037 lembro o Erico ainda hoje é um grande apaixonado pelas corridas é quase um historiador das corridas e disse lembro é exatamente esse piloto não posso acreditar disse o Erico e assim foi verdade verdade é que o PQP voltou a pegar no carro dizia que o carro estava imediável e estava havia um elemento da suspensão posterior que estava torto e estava torto em alguns milímetros fazia a diferença mas para o António não fez como eu disse depois o BMW M3 da Bigasi não conseguiu nem pouco mais ou menos o melhor tempo dos M3 naquela sessão treinos e depois na qualificação a corrida foi uma espécie de um martírio para os dois aliás não voltaram a guiar o carro da Camac mais no europeu mas para mim fica essa história da capacidade do António pegar num carro numa pista que não conhecia a não ser pela televisão e fazer um tempo fazer um tempo independentemente das condições do automóvel naquela altura era essa a magia do António Rodrigues ao volante é isso que eu nunca mais vou esquecer como eu disse mais do que o Rally de Portugal mais do que as vitórias nos nacionais de rally nas provas de montanha no nacional de velocidade é esse momento numa manhã fria de Monza num mais ou menos meio de março desse ano de 1988 onde já agora e acrescento eu me estreava como repórter internacional do autosport foi a minha primeira experiência para o António foi a primeira experiência em Monza se calhar por uma razão e também por outra e por aquilo que o António fez nessa manhã não vou esquecer a oitava prova do nacional de velocidade decorreu debaixo de um terrível calor António Rodrigues a correr com o carro do seu irmão Carlos foi o mais rápido nos treinos fazendo menos um segundo e meio que o Jorge Pinto depois vinha Rui Costa José Pinto Elisa Albuquerque que lutava com problemas de alimentação no seu Mercedes que o obrigou a desistir pouco mais à frente no final da primeira volta António Rodrigues dispunha de 4 segundos de vantagem para Niamorim António Rodrigues abre um pouco mais de Niamorim aproveitando o início da corrida para se distanciar com vista a fazer depois uma prova mais calma Última volta com António Rodrigues andar outra vez mais rápido para que Niamorim apesar de motivado não conseguisse alcançar os seus objetivos Petizio PKP nada tem a ganhar nem a perder mantém uma cadência média sem arriscar o máximo Já na última passagem pela cidade Rodrigues controla o andamento de Niamorim a bandeira xadrez para o vencedor mais uma vez António Rodrigues que terminou a prova com 1.6 de segundos de vantagem para Niamorim que desta vez teve de se contentar por uma excelente segunda posição que o montei no comando do campeonato António Rodrigues agradece os aplausos do público a mais uma vitória do Vimarãense agora a chegada dos pilotos que ocuparam as três primeiras posições na corrida António Rodrigues Niamorim Jorge Petiz o vencedor abraçando o seu irmão e patrão da equipa Carlos Rodrigues que se encontra ainda a cumprir o severo castigo imposto pelos órgãos poderativos mais uma vitória em Vila Real foi fácil esta vitória? não, sobretudo porque estava muito calor foi difícil foi bem suada pelo calor mas também porque o Niamorim deu uma boa réplica e tive que me empenhar para fundo para conseguir esta vitória portanto até a quinta volta a sua vantagem foi aumentando e chegou quase aos 6 segundos depois as últimas quatro voltas é que apertou mais um bocado chegou a levantar o pé até à sexta volta ou não? não eu ataquei o princípio da corrida para poder na última parte poder folgar mais um bocado o motor e pneus portanto esta era a corrida que eu tinha pensado e realmente correu bem todos os pilotos que eu corri em conjunto já corri com os melhores pilotos portugueses posso dizer que o único piloto que foi mais rápido do que eu foi o meu irmão e agora eu não me passava mas como tu sabes uma corrida de automóveis não é só uma pessoa ser rápida ou excepcionalmente rápida eu considero-me um piloto rápido e considero-me um irmão muito rápido Falar do António Rodrigues falar do António Rodrigues é falar de um piloto que sempre admirei um piloto que sempre foi para mim um exemplo quer em pista quer em paddock quer nos conselhos quer nos ensinamentos de pista a pista efetivamente corri muito mais vezes em vários campeonatos com o nosso querido e falecido Carlos Rodrigues mas o António aparecia de vez em quando e quando aparecia fazia sempre a diferença lembro-me de ser miúda ainda antes de começar a competir no campeonato nacional iniciados nessa altura ainda havia iniciados depois mais tarde é que surgiram os consagrados e nessa altura os meus irmãos que sempre me empurraram para esta coisa das pistas e dos automóveis e da velocidade os meus irmãos falavam-me sempre de alguém muito importante e muito bom e muito rápido muito rápido o António Rodrigues que diz o destino que o conhecesse pessoalmente e efetivamente tenho uma admiração muito grande pelo António o Tony é o nosso piloto do Lança 037 quem não se lembra daquele rally até eu que era um bocadinho mais miúda me lembro de ver uma fotografia e de se falar dos belíssimos tempos que ele fez hoje passados estes anos todos para mim isso não é novidade nenhuma o Tony onde estiver é sempre o mais rápido viva o Tony no troféu BMW António Rodrigues também já conta com três vitórias resultados que permitem ocupar o primeiro lugar da classificação quando se acendeu o semáforo verde dando o sinal para a largada Manuel Fernandes foi surpreendido por António Rodrigues que o ultrapassou assumindo o comando da prova atrás vinham os restantes 16 concorrentes que se equiparavam para cumprir o total de 12 votos ao autódromo do Estoril que compunham mais esta corrida assim ainda no decorrer da primeira volta António Rodrigues liderava com Manuel Fernandes na segunda posição seguiam-se Resalcio e Despetiz e Nia Moria à segunda volta Manuel Fernandes já se aproximara bastante de António Rodrigues e pouco depois conseguia mesmo ultrapassá-lo ascendendo ao comando da prova entretanto Manuel Fernandes perdia o primeiro lugar um tirante da caixa de velocidades do BMW partiu-se e traiu o piloto transmontano obrigando-o ao abandono com esta desistência António Rodrigues reassumiu o comando da prova à sétima passagem pela reta da meta os dois primeiros vinham muito próximos com Petiz a tentar ultrapassar Rodrigues António Rodrigues e Alcides Petiz continuavam a ser respectivamente primeiro e segundo aliás a partir da sétima volta a classificação dos quatro primeiros estava definida na vitória no final da corrida a terceira desta época António Rodrigues ascendeu ao comando da classificação do troféu BMW com uma vantagem mínima de um ponto sobre Niamorim e dois sobre Alcides Petiz arranquei bem depois acho que o Manoel Fernando fez uma boa ultrapassagem seria muito difícil ganhar se o Manoel Fernando não tem aqueles problemas mecânicos de qualquer forma tive muita pressão também do Alcides Petiz e as coisas correram bem foi uma boa corrida classificação final da sexta prova do troféu BMW em primeiro António Rodrigues segundo Alcides Petiz e terceiro Steve Soper Niamorim foi quarto enquanto que Jorge Petiz foi quinto a volta mais rápida foi para Steve Soper o Sport Club da Régua pela sexta vez levou a cabo a sua prova de velocidade com traçado bastante rápido e técnico esta rampa permitiu lutas bem interessantes nomeadamente na produção nacional pois conforme previsto nos turismos os Sierras RS 500 fizeram valer a sua maior cavalagem que o diga António Rodrigues que ao volante do Ford normalmente tripulado por Niamorim estava na Alemanha a disputar o circuito de Nürburgring bateu o seu irmão Carlos que era naturalmente o seu principal adversário a tarde sábado foi destinada aos treinos livros onde Carlos Rodrigues foi o mais rápido sendo mesmo o único concorrente a baixar do segundo 34 no entanto o seu irmão António que dizia estar ainda a fazer a sua habituação ao carro que dava-se a oito décimos provando que apesar de estar arredado os turismos não tinha desaprendido de pilotar o Sierra no domingo logo de manhã cedo realizava-se uma subida de treinos livres em que Carlos Rodrigues era o mais rápido mas iniciadas as subidas de prova António Rodrigues desta feita com rapor de caixa mais curto e pneus novos fazia o ótimo tempo de 1.32.39 que atribui à vitória com dois décimos de vantagem sobre o seu irmão Carlos que falhava três passagens de caixa no entanto quando este se preparava para a derradeira subida partiu o motor do seu foro a aquecer pneus e ficava assim definitivamente impossibilitado de subir pela segunda vez António Rodrigues estava à espera da vitória nesta rampa? a vitória eu sabia que a vitória não ia ser fácil porque dada a qualidade dos pilotos em grupo A todos eles são são muito fortes têm um andamento muito forte e principalmente receava que o meu irmão pudesse tirar a vitória as coisas correram bem para o meu lado e acabei por conseguir o primeiro lugar foi portanto uma vitória difícil? foi uma vitória difícil mas tive que andar a fundo da partida até à chegada e as coisas correram realmente correram bem qual a impressão em relação ao traçado desta rampa? o traçado é um traçado rápido mas o asfalto está em muito boas condições e a organização esteve impecável ora bem falar sobre o Tony é para mim bastante fácil porque foi uma pessoa que fez parte da minha vida que com quem eu partilhei grande parte da minha vida desportiva e pessoa por quem eu tenho muito apreço e com que realmente nunca esquecerei todos os grandes momentos que vivi com ele ultimamente não temos tido uma partilha tão grande de vida porque realmente tomamos caminhos diferentes a minha vida profissional é realmente muito ocupada e não tenho tanto tempo quanto gostaria de poder estar com uma pessoa que me deu tanto prazer viver perto dela e acima de tudo partilhar momentos de grande alegria de grande satisfação e até de grande esportivismo como piloto não precisa de apresentações pois é um piloto polivalente que tanto em velocidade como em ralis como em todas as modalidades que participou teve sucesso é indiscutível falar sobre as qualidades desportivas e as qualidades de condução os dotes de condução que o Tony tem portanto qualquer pessoa da nossa época conhece e sabe perfeitamente a pessoa que ali está o que gostaria também neste momento e dada enfim o momento que 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 estão a fazer gostaria de lhe dar um grande abraço desejar-lhe imensas felicidades partilhar com ele todos os momentos que possíveis e e desejar-lhe a maior saúde e a maior felicidade maiores sucessos possíveis grande abraço para o Tony No mesmo fim de semana em que os AX foram a Barcelona na Arrábida disputou-se mais uma jornada do Nacional de velocidade triunfo categórico de António Rodrigues que conduzindo o habitual Peugeot 309 GTI de Mário Silva superou toda a concorrência A aposta de António Rodrigues não podia ter dado melhores resultados o piloto de Quimarães que ocupou na equipa Gal de Mocar o lugar de Mário Silva ausente na Arrábida por se ter deslocado da Espanha para ali realizar uma prova do troféu Citroën AX foi quase sempre o mais rápido naquele íngreme traçado de 3 quilómetros António Rodrigues optou por subir sempre com rodas de 15 polegadas equipadas com pneus de Oguama e somente perdeu a segunda subida de prova para Manuel Fernandes Com o Peugeot 309 GTI 16 válvulas Rodrigues registrou logo nos primeiros treinos livres a melhor marca com 1 minuto 52 segundos e 370 milésimos deixando o seu irmão Carlos Rodrigues no novo Foscor TRS a 310 milésimos Na primeira subida de prova António Rodrigues realizou um excelente tempo de 1 minuto 50 segundos e 990 milésimos marca que lhe daria a vitória nesta 11ª edição da Rampa da Rábida O carro estava impecável muito bem afinado a suspensão motor e travões conseguia realmente tirar partido das boas condições em que o carro estava para fazer uma subida que me permitiu ganhar A opção da utilização das rodas de 15 polegadas deu bom resultado neste caso? Sim, utilizei as rodas de 15 com melhores resultados Infelizmente o Ferreira da Silva é que foi penalizado porque utilizou as rodas mais pequenas e acabou por fazer um tempo menos bom No passado fim de semana teve como principal polo de interesse a Rampa da Régua pontuável para o Campeonato Nacional de Velocidade com um reduzido número de inscritos que reflete de certo modo a crise deste polémico campeonato triunfo de António Rodrigues e do seu Peugeot 309 GTI um conjunto imbatível face à concorrência Após umas breves mas agitadas férias o Campeonato Nacional de Velocidade recomeçou a subir Foi a Rampa da Régua que pela sétima vez socorreu junto à Cidade Internacional da Vinha e do Vinho e que acabou por possuir uma lista de participantes que foi um bom reflexo dos tempos que este campeonato atravessa Domingo não houve surpresas em termos de classificação Para a primeira subida a pista encontrava-se úmida mas com tendência a secar pelo que a escolha de pneus se tornaria dúbia Mas com o traçado já seco tudo regressava à mais plena normalidade Com efeito o piloto do Peugeot número 22 foi sempre mais rápido e nem mesmo as bandeiras amarelas motivadas pelos despistes de Nia Mourinho o impossibilitavam de vencer Prova de coro bem houve muita dificuldade para a primeira subida prova para a escolha de pneus o tempo não estava certo acho que acabamos eu acabei por escolher os pneus certos estou satisfeito por esta vitória naturalmente No entanto em ambas as subidas acabaste por apanhar bandeiras amarelas por causa do tal dos toques de Nia Mourinho Sim eu teria ainda a possibilidade de repetir as provas mas como não me tinham corrido mal achei por bem não as repetir Conheci o António Rodrigues no início dos anos 80 para a minha felicidade infelicidade dele ele é mais velho do que eu e portanto quando ele corria eu ainda não corria mas era um admirador do homem do piloto sempre achei que era uma pessoa cheia de talento um virtuoso da condução e recordo-me que queria comprar um Ford score grupo 4 e ele tinha um à venda então fui ter com ele a Guimarães e depois de jantar fomos experimentar o carro e ele a guiar e eu no lugar do navegador apanhei um tremendo susto porque isto foi em piso de paralelo epípedo com pneus de terra e portanto o carro obviamente que tinha o piso tinha muito pouco gripe o carro escorregava muito e eu não conhecia as ruas e ele estava perfeitamente familiarizado com as mesmas e portanto achei que o carro era fabuloso era mesmo aquilo que eu queria mas confesso eu não sei se talvez contei isto ao António ou não mas que apanhei um tremendo susto a partir daí comecei a correr e foi um dos grandes adversários que eu tive na época que corri em Portugal discutimos muitas vezes corridas em velocidade nos troféus nas qualificações nas provas circuito e nas corridas em si portanto discutimos campeonatos discutimos provas montanha discutimos muita coisa e o que eu tenho a dizer é que eu acho que se o António Rodrigues tivesse nascido 10 talvez 15 anos antes poderia ter tido uma carreira internacional brilhante ele eventualmente nos rallies ele era muito bom nas duas modalidades nas duas categorias no desporto automóvel e portanto eu acho que serviria para que qualquer uma delas ficou por cá fez uma excelente carreira toda a gente se recorda do brilhante que foi o rally de Portugal no Lancia na etapa de asfalto de Sintra à Póvo se não estou em erro na altura que enfim deixou muitos de nós admiradores ele contentes pela performance que ele conseguiu atingir nessa etapa em que se bateu com pilotos de fábrica e ele não tinha as últimas evoluções no carro nessa época recordo-me perfeitamente eu o acompanhei e fui ver esse rally de Portugal aliás como eu penso que quase todos sobre o António Rodrigues não tenho mais nada a dizer-lhe a não ser enviar-lhe um abraço e está tudo dito nos troféus Monomar que António Rodrigues estreou-se a vencer nos BMW ligado à luz verde e Álvaro Parente é o primeiro na travagem para a Praia Azul António Rodrigues tinha surpreendido Carlos Marta e como tal era o segundo à saída Parente falha a caixa engrena a primeira em vez da terceira e acaba de encontrar os raios Após esta prova António Rodrigues é o comandante do troféu com 66 pontos O estrel quase pronto para receber a Fórmula 1 e nesta pista com o novo tapete de asfalto já correram os participantes aos nacionais de velocidade e troféus que no passado fim de semana estiveram na rampa Porca de Mursa Troféu BMW abriu as hostilidades Na primeira subida os tempos não foram brilhantes pois com um parto traçado ainda úmido os pilotos eram obrigados a montar pneus de chuva o que não agradou às generalidades dos participantes Assim apenas 3 pilotos não melhoravam na ascensão final Esta situação só se deu porque na segunda subida as coisas não lhes correram nada bem António Rodrigues é que não teve problemas e realizava uma subida rapidíssima com o tempo de 1'24'41 que lhe daria a 5ª posição da classificação geral caso houve esse As condições realmente de chuva e seco alteraram-se várias vezes mas as coisas acabaram por me correr bem Em relação ao troféu BMW M3 houve um troféu em que o meu carro era preparado no Bastos Sport e em que eu ganhei exceto a primeira corrida que fiquei em segundo ganhei todas as outras corridas com pole positions e voltas mais rápidas O meu carro era verificado todas as corridas porque corria corria vários pilotos e que questionavam sobre a legalidade do carro e portanto o meu carro eu não sei mas quase todas as corridas o carro foi verificado desde a caixa de velocidades até de autoablocante motor tudo era verificado No ano seguinte Salvador Caetano achou que a organização do do troféu achou que não era muito interessante que fosse o mesmo piloto sempre a ganhar as mesmas corridas e então pôs uma coisa que eu acho curiosa que e nunca vi que foi pôr-me a mim e aos seis primeiros da grelha a tirar meter a mão num saco e tirar uma bola que definiria qual era o lugar que iriam ocupar na grelha foi curioso achei estranho no entanto aceitei fazer o troféu da mesma forma porque realmente o troféu dava muito prazer foi um troféu muito bem organizado mas era um troféu que dava prémios bons e que se ganhava por exemplo um automóvel no fim do troféu porque ganhasse o troféu ganhei alguns automóveis uma mota e portanto foi uma curiosidade do troféu e eu gostei muito de fazer os troféus fiz muitos troféus ligados ao Salvador Caetano e troféus que não me posso queixar e eu acho que ninguém se pode queixar porque foram troféus sempre muito bem organizados e bem disputados foram boas corridas quanto ao António Rodrigues primeiro eu queria dizer que foi estar no loto dos 15 melhores pilotos que passaram por mim e posso lhe dizer que foram bastantes foram algumas centenas e tenho coisas curiosas com ele as pessoas da época se recordam e ele fazia as pole posições as voltas mais rápidas e normalmente ganhava as corridas até que foi implementado aquele sorteio das 5 bolas 5 primeiros iam ver quem é que saiu em primeiro segundo até quinto e ele por acaso nunca saiu em primeiro ou de segundo ou terceiro ou quarto ou de quinto acabava por ganhar as corridas eu tinha um sinal com ele que punha-me na boxe e dava um sinal com o dedo que ele sabia quando é que fazia a volta mais rápida portanto ele começava a fazer contas lá dentro nunca foi necessário ele fazer segundo porque dava para primeiro mas mesmo segundo com os pontos da volta mais rápida com os pontos da pole position dava-lhe mais pontos do que ganhasse a corrida e pronto e aquilo era muito estranho para a Bavia era que em todas as corridas me desmontavam coisas no automóvel lembro-me os motores era sempre lembro-me uma altura na altura Pedro Sousa disse oh Barça tenho ordem para lhe ver os catalisadores eu comecei a me rir disse os catalisadores têm a referência gravada não estão violados você não tem forma de esmadeir eu poderia lhe ensinar mas você tinha que ter aí meia dúzia deles para para ver-nos todos que era para comparar porque não há dois iguais ou não há duas peças iguais ele falou para a Alemanha e a Alemanha disse-lhe precisamente isto que eu lhe tinha dito desde que não estivessem violados e fossem com aquele fim de escoda ou aquela referência que estavam legais pronto passou e ok a outra altura foi do autoblocante eu tinha lhe perguntado anteriormente se seria possível afinar o autoblocante dentro de uma carga permitida por fábrica e assim mesmo o engenheiro Pedro Sousa porque eu tenho muito respeito disse-me que a BMW não previa a reparação do autoblocante na corrida a seguir ou porque eu tinha falado ou porque alguém achou que ele tinha o maior autoblocante mas não era era ele que ia resolveram abrir o autoblocante e eu disse ao engenheiro ok mas você vai me dar um no final e ele só me respondeu que pagava para ver viu efetivamente viu tudo e no final deu-me um autoblocante porque tinha mesmo que ser mais tarde para terminar eu achei que devia fazer uma experiência no estrangeiro e quis fazer porque já tinha feito aquilo que eu achava que era interessante eu também já tinha 40 anos e tal e achei que era uma boa oportunidade para fazer umas provas lá fora e fui fazer um troféu Renault fui fazer o troféu Renault e as coisas não correram muito bem e não correram muito bem por isto eu comecei a primeira corrida foi em Imola e fui a Imola sem nunca me ter sentado no carro sequer e não conhecer a pista portanto sentei-me para a grelha de partida ou para os treinos sem conhecer nem carro nem pista o que aconteceu é que acabei por me despistar com algumas voltas por corridas me despistei e acabei para não fazer a corrida ou não chegar ao fim da corrida depois dessa corrida de Imola fomos fazer Mónaco Mónaco fizemos uma corrida fiz uma corrida no Mónaco tinha uma coisa curiosa só que haviam só era possível entrarem na pista 30 carros nós éramos 40 e eu no primeiro treino tinha para aí o 38º tempo tinha um tempo muito mal e então decidi achei que devia falar com o meu preparador porque quem me estava a preparar um carro era uma equipa francesa e falei com o meu preparador que era o Bastos da Bastos Motorsport e comecei-lhe a explicar como é que o carro se comportava o que é que eu achava e o que é que ele achava e tal e ele deu-me uma uma ideia de como preparar o carro isto tudo pelo telefone e eu consegui fazer uma preparação razoável do carro para o segundo treino cronometrado e fiz o 23º tempo o que já me permitiu fazer a corrida depois voltei a falar com o Bastos e voltei-lhe a dizer ainda aquilo que eu achava sobre o carro e ele voltou-me mandar fazer algumas modificações no carro modificar alinhamentos suspensões etc e tal e fizemos isso e aconteceu uma coisa curiosa eu vim de 23º para 6º e acabei essa corrida em 6º lugar e portanto fiquei muito satisfeito porque foi uma evolução grande num fim de semana e que muito devo à ajuda realmente do Bastos que é um grande amigo e um dos melhores mecânicos portugueses quando foi do outro ferro no Spider ele por motivos vários não pôde ficar comigo até porque eu tinha um mercado nacional e então ele foi fazer com com o Jacob com por acaso amigo meu francês fui lá apresentei-lhe e disse-lhe que ele que era um piloto muito particular que tinha que se acreditar nele e e ele sinceramente não acreditaram muito o primeiro teste que eu fui fazer com ele foi a Nogaró desde que começamos até que saímos foram mais de 6 segundos que melhoramos a seguir foram para Mónaco e ele tinha outro piloto e a referência era outro piloto era o António Rodrigues e então pôs-lhe o carro ao António Rodrigues com as especificações do outro piloto que não me recordo não o que é certo é que ele se não tinha o último lugar era quase ligou-me muito aflito eu dei-lhe algumas indicações por telefone que foi na altura da rampa da Falperra é curioso e pronto e ele mandou o Jacob introduzir aquilo que eu lhe disse e o carro melhorou substancialmente para a corrida de domingo chovia e ele ligou-me e agora chove o que acabou de fazer e eu disse-lhe tudo inclusive disse-lhe duas coisas e sou monologar o meu amigo vai fazer o favor vai desligar a barra de trás e põe a da frente no mais soft possível os homens puseram as duas no mais soft e não desligaram a de trás coisa que o irritou bastante porque ele deu ordem para que aquilo fosse feito mesmo assim recuperou muito e cerca de 40 carros ele teria o 37 ou o 38 tempo e acabou em 6 essa é uma das histórias que me marcou também são essas duas histórias eu tinha aqui histórias para estarmos aqui amanhã toda sobre ele porque efetivamente foi um piloto fantástico terminei a minha carreira em 1996 com essas corridas que fiz no Renault Spider na Europa não fiz as corridas todas fiz talvez umas 3 ou 4 corridas e achei que era a altura de parar tinha 41 anos achei que era a altura de parar e então dediquei-me porque achei graça porque achei que teria competência para ensinar os novos pilotos e alguém aqueles pilotos que aquelas pessoas que tinham bons carros e que gostavam de guiar melhor os seus carros e isso foi-me dando bastante prazer e dava-me gozo pelos resultados em si eu cheguei a treinar pilotos que andavam na segunda metade da tabela nos seus troféus nos troféus onda por exemplo e que acabaram por fazer pole positions e isso começou-me a dar um novo prazer o prazer de ensinar e de e de e que as pessoas tivessem bons resultados eu ia ver os pilotos que eu ensinava e ia quase tão entusiasmado como quando eu ia correr portanto passei uma fase também boa ligada ligada ao ensino tanto na condução defensiva como na condução desportiva e também me fui divertindo eu tenho feito menos mas ainda tenho feito alguma coisa nessa área doutora doutora rodrigues um nome que obviamente dispensa apresentações um dos pilotos que realmente que me marcaram o automobilismo nacional um dos pilotos que eu tive o prazer de ver ainda andar no início da minha carreira quando comecei a correr lembro-me de de o ver nos trofeiros BMWs obviamente lembro-me dele pela pela exuberância da sua condução e pela rapidez que era um piloto que disputava a vitória em toda e qualquer competição depois lembro-me de ter cruzado com ele quando fiz a minha primeira carreira internacional em Spa Francochã em que ele estava a fazer a Renault Spider Cup sempre uma pessoa extremamente afável sempre disponível também para falar realmente tivemos alguns alguns episódios que eu guardo obviamente com imenso carinho o António substituiu-me foi a pessoa a primeira pessoa que eu me lembrei de convidar quando fazia a Transit Cup a Transit Trophy para me substituir na rampa da Falperra eu tinha uma prova coincidia com essa data e para me substituir foi dos primeiros pilotos e a primeira pessoa que eu convidei para o fazer tendo em conta realmente essa admiração e essa noção do valor de um piloto que ainda fez provas internacionais mas claramente podia ter tido uma carreira internacional de sucesso em qualquer competição porque a mais-valia e as qualidades para isso ficaram sempre bem claras em tudo aquilo que fez ainda bem que estamos a prestar esta homenagem obviamente em vida que é muito que é sempre uma excelente opção reconhecer o mérito reconhecer o valor agradecer por todos os bons momentos que proporcionou a todos nós apaixonados do automobilismo e desejar que esteja que ainda possamos ofluir da sua condução e da sua presença por muitos e bons anos agora no final da minha da minha carreira ligada aos automóveis achei por bem fazer ou contar num livro aquilo que se foi passando ao longo destes anos e que eu me diverti ligado ao desporto que eu mais gostava e então fiz um livro que é este livro António Rodrigues e que quem quiser comprar pode pedir o livro através de e-mail que eu vos vou dar de seguida ou na libraria Ascari que também os tem à venda o meu e-mail é antoniolagorodrigues arroba gmail.com Era eu jovem eu estava a fazer o meu segundo rally targa salvo erro como é que é peso Esse rally foi em 1978 com um Porsche 911 que eu tinha Qualquer rally tinha mais de 100 escritos e nós mais ou menos sabíamos quem é que eram os candidatos à vitória e que não passavam dos mesmos Eu estava a começar no Nacional e de repente aparecia um miúdo que estava a 30 segundos nós num Porsche que nunca ninguém tinha ouvido falar dele Lembro-me de ver o António Rodrigues numa rampa da FALPERRA com o Porsche e dizer para o meu amigo pelo João Marques temos piloto Eu corri com os pneus radiais usados que tinha comprado e portanto não estava minimamente preparado para aquele tipo de piso O rally estava por uma linha negra nós íamos perder o rally porque ele vinha antes a catar segundos atrás de segundos e o último que trouxe desse rally era descer a rampa da penha Tive uma ligeira saída de estrada que fiquei acima de um pino da estrada que deitei abaixo um pino da estrada e a nossa sorte foi que o miúdo do Porsche nesse último trouxe bateu nós acabámos por ganhar o rally e aí que aparece o António Rodrigues pela grande coça que nos deu sem nunca ninguém saber quem era ele ele é o nosso grande bandeira dos grandes pilotos do passado e eu sempre tive um grande respeito e sempre o admirei muito como piloto durante toda a sua carreira não podia deixar de vir aqui hoje obviamente dar um abraço ao António Rodrigues porque é do meu tempo das corridas é do tempo em que eu corri também enfim ele era um grande campeão eu era apenas um amador a felicidade de ter uma boa carreira tive a felicidade de juntar a isso bons amigos tenho tenho amigos nos automóveis de todas as classes todos aqueles que competiram comigo na minha época tenho tenho a felicidade de ter boa amizade com todos eles e espero voltar a vê-los sempre porque terei muito gosto nisso relativamente ao livro o livro tem histórias engraçadas que eu conto peripécias da minha da minha história dos automóveis relações desportivas que tive com alguns pilotos meus amigos com Pedro Queiroz Pereira com e com outros com vários pilotos e depois tem também uma parte que são testemunhos que é um capítulo que eu chamo testemunhos que é os outros pilotos a falarem sobre episódios que viveram comigo e que coisas que eles presenciaram portanto acho tem várias fotografias é um livro com muita fotografia e portanto acho divertido e quem quiser terei muito gosto em ceder em vender através do e-mail como disse Olá o meu nome é Luiz Valdez sou filha do Antónico Fiques uma das e estou a viver fora de Portugal por isso os meus irmãos já fizeram um pequeno vídeo para o meu pai e tive que fazer uma parte o nosso pai é um piloto é o melhor piloto de Marques o nosso pai é o melhor piloto de Marques do mundo do mundo do mundo sim também talvez talvez mas não nos soube ensinar a guiar tu não sabes guiar tu? tentam 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 realmente como os meus irmãos disseram no outro vídeo não foi o meu pai que nos ensinou a conduzir pelo menos a nossa acho que o meu irmão foi ele era muito exigente muito duro porque é uma coisa que ele sabe fazer bem e então nós somos raparigas bem sensíveis eu preferi aprender com a minha irmã mais velha a zonjão e depois quando estava mais à vontade passei para o meu pai mas ele berrava comigo porque eu era muito de luta a pôr as mudanças e ele dizia não podes ser assim tens de tratar a caixa de felicidades como se fosse uma caixa de joias e depois eu também a trocar direção eu tocava os braços todos e ele berrava tanto comigo o que é que tu estás a fazer ninguém faz isto ninguém troca a direção assim tens de pôr os braços direitos mas pronto e mesmo já depois de alguns anos com o carro sempre que entro no carro há sempre um desafio às vezes é vamos a Braga e meu pai vais tu a conduzir e não podes carregar no travão até chegar a Braga isto para nós é normal a única coisa que eu sinto que me vem à cabeça quando falo do meu pai é realmente a velocidade e bananas lembro-me sempre de bananas falar um bocadinho sobre o meu pai é o melhor do mundo sempre me nos apoia muito sempre me apoia o mundo desde pequenina em tudo sempre que tenho um problema mesmo agora que estou do outro lado do mundo seja no trabalho no carro ele tenta sempre arranjar alguém que me venha a ajudar a sentido de humor tem muito sentido de humor uma companhia maravilhosa quando está bem disposto quando não está bem disposto sim é preciso saber dar-lhe a boca sabes? não, ainda não aprendi a Chica sabe só sabe a Chica mas ela vai nos ensinar ela vai ensinar um dia eu era pequenina quando o meu pai estava no seu baus lembro-me que íamos todos fiz semana passados fiz semana a sítios diferentes e eu adorava porque na altura os meus primos também os meus tios também corriam com o meu pai e tratavam com os meus primos estávamos sempre em piscinas diferentes lembro-me de montarmos nas bancadas a apoiá-los depois ívamos ao pódio quando o meu pai ganhava estava lá na brincadeira com os meus amigos foram foram tempos muito especiais já agora o pai anda mais de gado-mota uma pessoa que tem muito sentido de humor que ela não está bem disposto é a melhor pessoa do mundo e merece o melhor mundo gosta muito dos filhos faz com o que nós é isto um beijinho pai és o maior e não é o maior pessoa do mundo e não é o maior pessoa do mundo e não é o maior pessoa do mundo Olhando para trás e olhando para a minha carreira, para tudo aquilo que eu consegui fazer, mudaria algumas coisas, mudaria algumas coisas, sobretudo relativamente àquilo que eu fiz no Rally de Portugal, em relação ao lance a 037, e que se fosse hoje, se eu voltasse a fazer hoje, teria treinado o Rally com muito mais cuidado e teria me dedicado bastante mais ao Rally, porque podia ter tido uma boa classificação e se poderia me ter lançado de alguma forma numa carreira internacional, possivelmente, e eu deveria ter tentado isso. A única coisa que me arrependo foi de não ter realmente preparado bem esse Rally. Rally de Portugal 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 Rally de Portugal